Você já parou pra pensar quantas funções tem o Overdrive? Ele pode ser booster de ganho, clean boost, pode ser o seu drive principal, tem milhões de atuações. E com tanta opção assim, como é que eu sei qual pedal escolher? Vem cá, vamos falar disso. E aí, tudo bem? Eric Paul Luce aqui e hoje eu trouxe esse pedal fantástico, que é o Continuum, feito pelo meu grande amigo Guilherme da Colateral FX, pra te ajudar a entender um pouquinho mais sobre como escolher o seu Overdrive, não importa qual ele seja, mas antes de eu te ajudar com esse assunto, você me ajuda se inscrevendo, deixando o seu like, ativando o sininho e comentando o que você achou desse vídeo e o que mais você quer ver por aqui no canal, porque todo dia, sem exceção, tem dicas, vídeos, reviews, muita coisa bacana. E a ideia é sempre te ajudar com esse assunto que a gente gosta tanto, que é guitarra e tecnologia. Bom, nossa estrela do dia tá posicionada aqui, eu liguei o Continuum no Dream, que é o pedal do Universal Audio incrível que simula o Fender Deluxe, aliás, é um dos pedais mais fantásticos que eu já vi fazendo isso. Mas o assunto aqui hoje é o Continuum, vou desligar aqui. E eu quero falar um pouquinho sobre como te ajudar a escolher o seu Overdrive. E veja bem, eu vou usar o exemplo com o Continuum aqui, mas eu quero que você segui por qual opção você gostar mais. Eu escolhi o Continuum porque ele tem uma gama completa de Overdrives pra que eu possa exemplificar os raciocínios pra você. E óbvio, o seu gosto pessoal, sem dúvida, é o que mais você tem que levar em conta. Uma coisa que é muito importante que você entenda desde já, não existe pedal mágico. A peça mais importante do seu timbre de guitarra é você. Então, obviamente que o mercado te traz inúmeras opções incríveis, fantásticas, mas você tem que desenvolver a sua habilidade em tirar som dos seus equipamentos. O seu som é sempre uma resultante. Sua forma de tocar, seu jeito de ouvir e o seu jeito de regular. Um depende do outro. Uma vez entendido isso, o céu é o limite, você tira som de qualquer equipamento. E aí fica muito mais legal escolher as coisas. Porque você não vai se guiar por marca, modelo, via de regra, hype do momento, qualquer tipo de coisa. Você vai se guiar por equipamentos que você gosta, que você tem empatia, que você sabe mexer e por aí vai. Sons de distorção são uma paixão do guitarista. Seja uma distorção leve, até uma distorção mais pesada. Então, o que eu quero mostrar um pouquinho, para que você possa entender como escolher o seu overdrive, é o que eu penso na hora que eu vou ligar o meu drive. A primeira situação que eu gosto de pensar é sempre essa que eu estou mostrando aqui. Um canal de amplificador clean, pode ser um amplificador real mesmo. Aqui eu estou simulando o Fender Deluxe pela facilidade de tocar em linha e pela qualidade do Dream, que é incrível. Então, eu não tenho nenhum tipo de problema com relação a usar ele em linha. Ele realmente cumpre com o mais que eu queria a proposta de ser o Fender Deluxe. Inclusive, os knobs se comportam iguais aos do amplificador. É incrível você ver como ele atua. O que eu fiz aqui? Coloquei pouco ganho, abri mais volume, abri um pouco do reverb para colorir o meu som. Escolhi um falante Greenback 25 e regulei o grave e o agudo de acordo com o meu som. Como é que eu regulo o meu som limpo? Estou usando uma guitarra que, como você pode ver aqui, é a Rambunca Single Single. Então, eu vou usar a posição 4, usando o captador do braço e o captador do meio juntos. Sempre eu regulo o meu som limpo primeiro, porque o meu overdrive vai interagir com o meu som limpo. Portanto, esse é o som da minha guitarra. Essa guitarra está com captação sem mordanca. 59 Custom Hybrid na ponte e 2 SSL 2, braço e meio. Importante dizer que aqui eu estou usando o reverb nativo do próprio Dream. Basicamente, o que o overdrive vai fazer é trazer essa distorção, a grosso modo achatando a senoide. E aí você tem diferentes tipos de voicings de overdrive. Um dos overdrives mais comuns, por exemplo, que você vai encontrar, são overdrives baseados na linha do Tube Screamer. Que é aquele pedal da Ibanez que todo mundo conhece. Qual o intuito que esse pedal foi criado? Ele foi criado para ser uma válvula gritante, ou seja, um pedal que vai empurrar o drive de um amplificador para o lado. Mas uma coisa que eu gosto muito de pensar com os meus drives é sempre um Crunchy. Que seria um clean um pouquinho mais envenenado e mais leve. Por que eu escolhi o contínuo? Aqui eu tenho dois tipos de voicings. Eu tenho no canal vermelho um voicings mais atrelado ao clone, que seria um overdrive mais neutro. Onde eu tenho um respeito maior com o time característico do amplificador. No caso do TS, que é esse canal verde, eu tenho um médio mais acentuado. O que me ajuda a colocar o som da guitarra mais pra frente. Esses são dois diferentes voicings muito interessantes que você pode usar. Por quê? Porque é interessante também usar o médio ao seu favor, variando a sua identidade musical. Então a primeira coisa que eu faço quando eu vou testar um overdrive é sacar ele com pouco ganho. E aí eu venho percebendo o tone, percebendo as frequências. Vamos fazer isso juntos. Eu vou começar pelo Tube Streamer. Vou colocar pouco ganho nele e vou ver como ele se comporta. Antes disso, uma coisa importante que você entenda é que o seu overdrive não vai ter um volume muito mais alto do que o seu som lindo. A resultante é sutil. Eu vou começar pelo Tube. Eu vou começar pelo Tube. Eu sempre transito do mínimo ao máximo de ganho pra ir percebendo a atuação do pedal. Uma vez que eu regulei o tone dentro de um contexto que eu gosto mais, só o que eu vim adequando é a relação de volume e ganho. Quanto mais ganho você coloca, inevitavelmente você vai ter que tirar um pouco do volume e assim por diante. Esse tipo de voicings é bem interessante. Pode desde servir como o seu drive principal até o seu drive secundário. Eu vou usar a posição aqui com mais ganho e vou tocar com a chave na ponte. Outro ponto que eu gosto de perceber no overdrive é a dinâmica de volume. Vou cortar o volume da guitarra pra ver como que ele atua. O mesmo teste com o captador 5. Com certeza esse tá entre os meus pedais favoritos. Aliás, quero te convidar pra conhecer o trabalho da Colateral FX. Meu grande amigo Guilherme é um mestre na arte de fazer pedais dos mais variados estilos. E o trabalho da Colateral dispensa apresentações. É fantástico. E o que vale reforçar aqui é que você nota que o pedal se comporta extremamente bem. Tanto com a dinâmica condicionada na regulagem dele, como você utilizando também no próprio volume da sua guitarra. Esse então foi um layout com mais médios. Eu tô atuando ele na cara do meu som limpo. Vou fazer isso com o Clone, que é um dos pedais mais famosos do mundo. Inclusive esse pedal Continuum é baseado na ideia do disco do John Mayer. Pensado com um overdrive de Clone e um overdrive de Tube Screener. O Clone vai se comportar de uma maneira mais neutra. Sem tantos médios acentuados. E também trabalhando com menos ganho. Agora vou fazer a mesma demonstração que eu fiz, só que com outro perfil de Drive. Bem-preis. E aí Amém. O mesmo teste agora com o Capilão da Ponte. Amém. 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 Bom, já deu para perceber porque que esse com certeza está no meu top 5 de pedais preferidos. A dinâmica do Continua é impressionante, tanto no modo Tube Screamer como no modo Clone. São dois voicings muito interessantes que vão estar atrelados ao seu gosto. Vamos supor que você goste desses voicings com mais médios. Você tem inúmeros pedais no mercado que tem essa função, assim como pedais mais neutros. Vale a pesquisa, obviamente, de cada uma das propostas. O que eu quero te mostrar aqui são os contextos funcionais. Aqui eu tenho um dois em um. Aqui eu tenho um all in one, no caso do Continua. Que sem dúvida é um overdrive indispensável no meu set por essa gama de possibilidades. Eu consigo ir muito longe com ele e não só trabalhando com os overdrives isolados, como também trabalhando em conjunto. Entramos na nossa segunda forma de atuação do overdrive. Que é ao invés de você usar um distortion, você somar dois overdrives juntos em diferentes estágios se completando. Aquele pedal que estiver primeiro vai empurrar o pedal que vier depois e a identidade primordial permanece no pedal empurrado. Vou tocar e fazendo alguns testes para que você veja os sons dos pedais. Eu vou tocar e fazer alguns testes para que você veja os sons dos pedais. Eu vou tocar e fazer alguns testes para que você veja os sons dos pedais. Eu vou tocar e fazer alguns testes para que você veja os sons dos pedais. Eu vou tocar e fazer alguns testes para que você veja os sons dos pedais. Tá vendo que legal quantos voices diferentes E tudo ainda atrelado a sua forma de tocar Pra finalizar com chave de ouro Eu quero mostrar esses diferentes voicings E empurrando um pedal fantástico Como por exemplo o Lion da Universal Audio Que é um Marshall Plexi Então eu vou trabalhar exatamente igual o canal distorcido de um amplificador E empurrar com o Overdrive Uma coisa muito bacana também Principalmente no modo Clone É que você pode usar o seu Overdrive Pra ser um equalizador sem necessariamente ser um equalizador Por quê? Uma vez que você liga o seu pedal de Overdrive Fica um ganho bem no mínimo Praticamente zerado E aumenta um pouco mais o volume Você tem no caso do Clone por exemplo Praticamente que um Clean Boost Ele não vai distorcer nada Mas ele acaba pulindo um pouco mais as pontas do seu som Isso é bem interessante Olha que legal Só o som limpo do Fender Sem pedal ligado Ou ainda uma leve sugerinha Ou ainda uma leve sugerinha E agora vamos falar do Overdrive atuando como um booster? Esse sem dúvida é um dos meus jeitos favoritos de usar o Overdrive Qual que é o raciocínio aqui? É usar o Overdrive pra empurrar mais ganho no meu canal distorcido do amplificador Vale também se você usa um pedal de Distortion por exemplo Muito legal que daí você não precisa ficar sobrecarregando o seu Distortion Funciona super bem Vamos ver isso na prática? Vamos ligar aqui Nesse estágio de ganho eu penso como um canal 2 Entre Clean Crunch e Drive Eu penso num Crunch Então com a dinâmica de palhetada Conforme como eu penso Eu tenho esse timbre aqui Coloquei um delay de fita pra molhar um pouco do som Então eu tenho um Clean mais envenenado A diferença desse som por exemplo Quando eu vou pro Cap da Ponte É que eu tenho mais ganho por estar usando um Rambun Quando eu empurro com o Overdrive Eu somo compressões E aí o que é legal? Novamente eu queria o raciocínio de empurrar mais médios ou não Vou começar te mostrando a interação com o Clone Então eu vou abrir um pouco mais do volume E vim desde o ganho no mínimo até o máximo E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal